Um convidado muito especial marcou a largada da segunda edição nacional do CNA Jovem neste final de semana em Brasília. Os jovens selecionados em 21 estados no Distrito Federal, mais três da faculdade CNA, que vão acompanhar o programa como ouvintes, tiveram uma bela surpresa ao chegar ao evento de abertura. A embarcação do CNA Jovem começou a sua travessia no vasto mar do Agro, sobre o comando do experiente capitão Amir Klink. O navegador, conhecido por suas viagens oceânicas e pela longa experiência no continente antártico, foi o primeiro palestrante do encontro. Ele falou sobre a sua ligação com o setor rural, superação de desafios e a importância do trabalho em equipe. Pouca gente sabe, mas meu pai era produtor rural e eu trabalhei nessa área durante pelo menos 15 anos antes de me aventurar pelo mundo dos barcos e das viagens. Eu fui produtor de leite durante 10 anos, os 10 anos mais perigosos da minha vida. Fui produtor de feijão, milho e fumo durante outros seis anos, mais difíceis anos da minha vida. E é interessante como às vezes as dificuldades acabam formando certos valores e fazendo com que a gente comece a se interessar de um modo diferente pelo que a gente faz. O secretário executivo do Senar, Daniel Carrara, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner, também conversaram com os participantes. Eles destacaram a relevância da pré-seleção realizada nos estados e a responsabilidade que os jovens do programa terão daqui para frente para fazer o setor agropecuário continuar crescendo, como vem acontecendo nas últimas décadas. O que vocês representam e representarão ainda mais num breve futuro? É algo fantástico, algo que nós não imaginávamos. O Brasil, um país de segundo, um Brasil, um país de desenvolvimento, hoje ele está sentado à mesa com os Estados Unidos e Daniel. Então nós enfrentamos os desafios que são iguais a todos nós. E vocês estarem aqui hoje, sem dúvida nenhuma, é um privilégio e vocês todos estão de parabéns. Eu queria uma salva de palmas para vocês, por vocês estarem aqui. Uma grande salva de palmas a todos vocês. Daniel Carrara também anunciou a premiação desta edição, uma viagem de 12 dias para a Nova Zelândia, em março de 2017, e um curso presencial de inglês para os três primeiros colocados. É para isso que vocês estão aqui, para ajudar esse imenso mar de produtores rurais, 5 milhões de produtores rurais nesse país, a serem respeitados. Eu desejo a vocês uma boa sorte, muito trabalho, muito esforço, e para aqueles três melhores colocados, a premiação será uma viagem de 12 dias à Nova Zelândia. O tema do primeiro encontro presencial foi propósito de liderança. Ao longo do final de semana, os jovens participaram de palestras, dinâmicas de grupos e exercícios onde debateram vários conceitos ligados ao assunto e começaram a definir o seu propósito como futuros líderes do agro brasileiro. Os integrantes do CNA Jovem também participaram de sessões com especialistas dos cinco focos definidos, empresarial, acadêmico, institucional, sindical e político. E tiveram ainda a oportunidade de conversar com os vencedores da primeira edição do programa em um talk show descontraído. Eu espero fazer muitas amizades, aumentar o meu network, encontrar várias pessoas, vários amigos com ideias similares com que a gente possa compartilhar e fazer com que o agronegócio só tenha a ganhar no Brasil. Ao todo, o processo de desenvolvimento previsto dentro do programa terá 224 horas de duração. Os outros encontros presenciais acontecerão de 19 a 21 de agosto, com o tema Diferencial do Líder, de 14 a 16 de outubro, sobre empreendedorismo e de 25 a 27 de novembro, abordando a comunicação. É uma oportunidade fabulosa poder captar jovens talentos, jovens lideranças com o potencial de poder direcionar as novas atividades no agro, poder dar esse olhar jovem e trazer uma nova perspectiva para o agronegócio. O CNA Jovem foi uma excelente iniciativa da CNA juntamente com o Senar. Ela está permitindo uma oportunidade não só de identificação, mas também de desenvolvimento pessoal e profissional de jovens líderes. A tendência é de aprimorar cada vez mais o cenário do agronegócio, não só regional, mas também nacional. Obrigada. 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 Obrigada.